Agora eu vou pra cozinha, porque a Deza tem uma dica perfeita pra gente e rápida, uma torta rápida de frango. Muito rápida e a gente já vai começar pelo recheio. Então vamos direto nesse recheio. Eu vou falando e se você quiser ir fazendo, tá? Eu já vou procedendo aqui. Então vamos lá, um peito de frango. Peito de frango já desfiado. Desfiado. Isso, eu já vou cozendo ele na pressão e pra desfiar, sabe o que eu faço? Coloco na batedeira. Ah, na batedeira. Muito aqui, ó. Maravilhosa, adorei. Então é aí, tem um peito de frango já raladinho aí, todo desfiadinho, uma cebola ralada, a cebola é ralada, o frango é desfiado. Pimentão a gosto, salsinha a gosto, tempero baiano a gosto, uma colher de chá de colorau. Isso, pra dar uma corzinha, né? Um bronze no nosso frango. Um bronze, uma lata de milho. Isso aí. Uma lata de evilha, dois tomates picados sem sementes. Sem semente, por quê? Por quê? Ele solta água, então a nossa torta, ela não vai assar, ela vai cozer, vai ficar com aquele aspecto feio, tá? Hum, então a gente tira então a semente. Azeitona a gosto, eu adoro azeitona, tem gente que não gosta, né? Eu adoro. Eu amo. Eu também. Azeitona a gosto e uma pitadinha de sal. Isso, cuidado com o sal, porque a azeitona própria já solta. Já tem o salzinho dela, né? E olha que lindo que fica essa panela. Lindo, lindo. Pôs tudo na panela, vou mexer. Exatamente. Vou misturar, dá uma leve refogada. Olha só como fica bonito. E que cheiro! Cheiro de papai essas horas, hein? Exatamente. Que maravilha, meu Deus. Depois de um doce. E essa massa é tão rápida pra você fazer aí em casa. É. Super rápida, gente. Nossa, e tem dica, porque é bom que dá pra vocês fazerem nas marmitas pra vender também, tá? Legal, legal. E até pra gente fazer marmitinha pra comer, porque uma dessa, com uma boa salada, acabou, gente. Marmitinha feita na semana. De verdade, particularmente, eu adoro com café com leite, gente. Eu adoro com café. Eu tiro o leite, tá? Mas o café... Mas o café... Arrasou. Arrasou, arrasou mesmo, Rodrigo. Arrasou demais. Então, aqui a gente refoga em torno de uns cinco minutinhos. E pronto. Já tá pronto, pode desligar, porque o frango já tá totalmente cozido, desfiado e temperado. Então, tranquilamente. Só pra pegar o gostinho e o temperinho. Isso, só pra pegar o gostinho do nosso tempero. Ai, que delícia. Olha como que ele fica depois que a gente termina. Que lindeza. Lindo, né? Todo mundo é um fiado. Lindeza, gostou? Lindeza, lindeza. Lindeza com desa, eu amei. Ela é a nossa lindeza, então. Ai, que delícia. A gente já vai pra massa? Se você quiser, agora. Então, vamos para a nossa massa. Quatro ovos. Isso mesmo. Uma xícara de chá de leite. Isso. Uma xícara de chá de óleo. Isso. Duas xícaras... Aí, para. Pode falar. Pode falar? Duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Isso. Uma colher de fermento e uma pitada de sal. Mas aí, no lixificador, eu parei ali. Isso, porque a gente vai bater primeiro os líquidos pra depois colocar a farinha aos poucos, tá bom? Então, musiquinha pra gente. Que rápido que foi a nossa dança. Não gostei, não. Tem que voltar. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais. A farinha, nós vamos acrescentando aos pouquinhos, ó. Tá, vou ajudando você aqui na cozinha, tá? Isso, vai me ajudando aí. Vou te ajudando. Gente, olha, ela veio fazer aula comigo hoje. Ai, eu tô muito maravilhosa hoje, gente. Tá, demais. Nossa. Não sei, gente, mas eu acho que ela quer... Tem que mostrar serviço. Aqui no Santa Receita. Meu Deus, além de apresentador, agora vai fazer receita. Posso ligar? Pode, musiquinha. Por você, vem pra cá, balança. Vem comigo no swing, quero requebrar. Vem pra cá, balança. Vem comigo no swing, quero requebrar. Vai, vem pra cá, balança. Vem comigo no swing, quero requebrar. Aê! Gente, não coloquem a farinha de trigo de uma vez, por favor, hein? Porque senão fica cheio de pelotas e aí, deu ruim. Ela vai falar assim, essa assistente não tá dando certo, ela começa a dançar e esquece de fazer as coisas. Vamos lá, salta o som. Você viu? Todo mundo quer mexer. Samba, menina. Tira o pé do chão, menina. Eu quero ver. Eu quero ver. Essa galera requebrando pra valer. Eu quero ver também. Então é, eu vou sambar. Manda aí, manda aí. Aê! Tamo, tamo, tamo. Eu acho que você pegou a minha espátula, né? Deixa eu só pegar aqui. Peguei, já ia pôr pra lavar e tudo, viu? Tá vendo, gente? Essa menina é demais, né? Fiquei empolgada. Só vou tirar aqui da base. Vou dar uma misturada. Ó. E agora, tem o nosso ingrediente, que é o sal. Aham. E o fermento. Que eu ponho por último, depois que eu já baquei tudo. Isso, exatamente. Tranquilamente. Ó, misturei. Agora nós vamos pegar um refratário untado. Untado de farinha e manteiga. De farinha de trigo e manteiga. Se você for fazer em uma assadeira, aí você unta as laterais também. Tá. Aqui eu fiz só embaixo pra lateral ficar mais bonitinha, né? Mais ficar bonitinha. E aí eu vou colocar metade dessa massa. Só metade. Agora. Chora, Brasil. Chora o pessoal do Santa Receita, porque agora aqui... Olha isso. Ah, gente. Olha que fácil demais essa torta. Muito bom, muito bom. Você tá de parabéns. De parabéns. Arrasou demais. A gente tem o Maravicherry, mas quando a Desa vem aqui, ela é a lindeza do Santa Receita. Pronto. Nossa lindeza. Gente, agora eu preciso desse som lindeza. Eu vou fazer pra você com muito amor. Gente, olha, agora eu venho com o restante. E pronto, Bi. Olha que fácil. Gente, maravilha. Ó, ó. Venho aqui. Gente, eu... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu até vou fazer uma encomenda já. Essa torta eu vou até fazer o seguinte. Vou ficar com doce e vou experimentar essa torta na minha casa. Vou levar pra minha casa já. Tô querendo já fazer esse pedido. Eu tentei dividir com vocês, mas... Desculpa, gente. Desculpa. Depois do lindeza, Bi... Ganhei. Que ele vai essa, essa... Descobre tudo agora. Agora forno e quanto tempo? Forno, 180 graus, em torno de 45 minutos. E pronto. E prontinho. Maravilhosa. Prontinho, prontinho. E aí eu já venho. Maravilha, Cherry. Vou tirar uma do forno agora pra você. Ah, ela já vai tirar uma daqui do forno. Claro. Deixa eu só pegar a minha luva. Pegue sua luva e eu vou te ajudando aqui, porque você já sabe, tô de olho, né? Já falei pra vocês. E você tá demais, Bi. Tô ajudando, tô fazendo de um tudo aqui hoje. Hoje ela tá demais. Hoje ela fez doce. Olha só, gente. Hum, que lindeza. Lindeza, totalmente. Que lindeza. Vou montar o seu pratinho aqui. E eu vou só limpando. Vocês estão vendo aqui na cozinha. Ah, eu vou querer vir mais vezes, porque agora eu já tenho até uma pessoa que vai me ajudar, minha assistente. Gente, assistente de palco. Ah, não. Eu ia falar que a Bi tinha guardado a minha espátula. Mas ela não guardou, não. Tá aqui. Então, gente, fica só com essa aqui, ó. Que coisa linda. Que lindeza isso. Então, gente, fica só com essa aqui.